DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Me destaquei de quem queria me atrasar Me aproximei de todos que estavam a me ajudar E comecei a ver minha vida mudar Logo após no meu trabalho conquistar E o mundão me chamava pra repente Mas o baratelo que eu saí do movimento Não quero ver minha coroa chorar Vou ir atrás da melhora Pra te ajudar, peguei o caderno e juntei com a caneta A minha vida passada em uma letra Vai ser difícil, mas um dia eu chego lá Sei que Deus tá comigo e o caminho Ele vai mostrar se hoje em dia eu tô tranquilo de perreco Acendo um notebook, o raciocínio fica lento Sinto que o meu sonho tá cada vez mais perto Foi que eu foi o Senhor que me deu esse talento Sinto que o meu sonho tá cada vez mais perto Porque foi o Senhor que me deu esse talento Vou ir atrás da melhora pra minha senhora Tomando cuidado com o mundão lá fora Seguindo o meu sonho que é ser um MC Só agindo pelo certo pra sempre progredir Eu vou atrás da melhora pra minha senhora Tomando cuidado com o mundão lá fora Seguindo o meu sonho que é ser um MC Só agindo pelo certo pra sempre progredir Eu vou atrás da melhora, pra minha senhora Tomando cuidado com o mondown lá fora Seguindo o meu sonho, é ser um MC Só agindo pelo certo, pra sempre progredir Me destaquei de quem queria me atrasar Me aproximei de todos que tava a me ajudar E comecei a ver minha vida mudar Logo após no meu trabalho conquistar E o mondown me chamava pra repente Mas o baratelo que eu saí do movimento Não quero ver minha coroa chorar Vou ir atrás da melhora Pra te ajudar, peguei o caderno e juntei com a caneta A minha vida passada em uma letra Vai ser difícil, mas um dia eu chego lá Sei que Deus tá comigo e eu caminho Ele vai mostrar se hoje em dia eu tô tranquilo de perreco Acendo um nice book, o raciocínio fica lento Sinto que o meu sonho tá cada vez mais perto Porque foi o Senhor que me deu esse talento Sinto que o meu sonho tá cada vez mais perto Porque foi o Senhor que me deu esse talento Vou ir atrás da melhora Pra minha senhora Tomando cuidado com o mondown lá fora Seguindo o meu sonho Que é ser um MC Só agindo pelo certo Pra sempre progredir Eu vou atrás da melhora Pra minha senhora Tomando cuidado com o mondown lá fora Seguindo o meu sonho, que é ser um MC Só agindo pelo certo, pra sempre progredir Vou atrás da melhora, pra minha senhora Tomando cuidado com o mundão lá fora Seguindo o meu sonho, que é ser um MC Só agindo pelo certo, pra sempre progredir DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas O terror dos modinhas